Nós apostamos em três pilares fundamentais. Primeiro, a temporada de verão. Ela foi muito boa e ajudou na nossa economia mais que outros estados do Brasil. A segunda, a safra. O aproveitamento dela plenamente. E tivemos grande sucesso. O clima colaborou e isso ajudou a gente a enfrentar a crise. E o terceiro era a exportação. Aumentar as exportações, aumentar o volume, o faturamento e, consequentemente, a geração de empregos e a força da economia. Então, tem setores como a suína e cultura que você falou, que nós aumentamos 45% em relação a maio do ano passado, com faturamento expressivo. São volumes incríveis. Mas em todas as áreas, praticamente, nós tivemos ganho em volume, em qualidade e no resultado econômico. O que faz com que a gente tenha um saldo de balança comercial batendo recordes todos os meses. A carne suína é o mais emblemático de todos. É impressionante exportar 50% a mais. É muito significativo. Mas em todos os setores nós estamos crescendo. Em praticamente todos. O que dá a visão de que no segundo semestre a gente vai estar bem acelerado.